Nessa audiência, eu quero, então, dizer algumas coisas. Primeiro que eu não sei se eu fico animado ou desanimado com a audiência. Por que eu digo isso? Porque, evidente que o espaço é importante, e ele compõe também um elemento, um componente da luta que nós estamos travando pela moradia digna, mas, depois de outras audiências e casos sobre ocupações urbanas, sobre moradia, a gente ainda ter que discutir a violência policial, discutir a ausência da prefeitura, discutir o tanto que a gente, às vezes, não avança, que, às vezes, o judiciário, por outro lado, em algum momento não dá conta, é um negócio que a gente... a sensação de correr na treta do rabo, sensação estranha. Mas, com tudo isso, eu ainda fico com a posição da persistência. A gente sabe que algumas conquistas importantes dos trabalhadores da sociedade não se deram somente pela boa vontade, dos políticos ou dos governantes. Acima de tudo, se deram pelas lutas da comunidade. Eu formei filosofia, e eu tenho um filósofo que eu gostava muito de ler, que é o Jean-Jacques Rousseau, francês. O maluco falava que o grande problema, em uma das obras dele, que é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele falava o seguinte, o grande problema foi que, em determinado momento, alguém cercou um pedaço de terra e encontrou gente suficientemente simples para acreditar que aquilo era dele. Que, se alguém tivesse dito naquele momento, canalha, isso não é seu, você está nos enganando, talvez as coisas não estavam no pé que nós estamos, de pseudos proprietários da terra e dono de propriedades. Não era nem para a gente estar discutindo também os requerimentos, constituição de mesas, a proposta de lei do deputado Rogério, que eu acho que é válido, vamos ver se a gente aprimora alguma coisa, mas a Constituição Federal, por si só, no artigo 6º, que garante o direito à moradia, já deveria ser suficiente. Deveria ser suficiente. Então, olha que ponto a gente chega. Nós temos que lutar para ter o direito garantido, que deveria ser autoaplicável, não sei, deveria ser um pouco nessa perspectiva. Então, esse caso que nós estamos debatendo aqui especificamente, ele apresentou uma série de situações de violação de direito. Violação de direito da forma arbitrária que a prefeitura agiu quando a sua guarda municipal atua de maneira, na minha opinião, que não é da sua competência, e sem uma autorização legal para que o fizesse, já é uma primeira violação. A outra, da forma que atuou, inclusive com as agressões, as bombas de gás, vocês estão me dizendo que até tiro de arma, disparo de arma de fogo teve. Então, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, tem que ter também aqui nessa audiência que a gente tem a apuração dos envolvidos na operação e que tiveram o abuso de força, que atuaram de forma em desacordo com aquilo que propõe a sua profissão. Eu acho que, nesse sentido, aqui os órgãos, então, nós temos que acionar a Polícia Civil para que abra um inquérito, o Ministério Público abrir, tem investigação em curso. Então, é isso, a gente precisa apurar os responsáveis, porque, senão, isso abre um precedente que só Deus sabe como que isso vai terminar. Um outro problema é a nossa discussão com a Polícia Militar, constante. Internamente, dentro do governo, compomos o mesmo governo, e eu canso o coitado do Neumário, lá na CITPAC, e a CEGOV, dizendo que nós temos que repensar a forma da nossa polícia atuar. Não dá para a gente ter, permanentemente, somente uma polícia de confronto. Não é possível dessa maneira. Então, nós temos que repensar também o nosso modelo de atuação, tanto no que se respeita às ocupações, quanto também das manifestações populares, porque também, quando o povo vai para a rua fazer manifestação, desce a borracha. A Comissão de Direitos Humanos recebe denúncia toda hora de violação de direito nesse sentido. Então, nós temos que repensar isso no nosso modelo também policial. Algumas propostas que foram colocadas, inclusive de requerimento, eu acho que elas poderiam ser transformadas, sabe, Adriana, em proposta de projeto de lei na própria Câmara. Quando a gente fala, por exemplo, dos cadastros, projeto de lei que a Prefeitura adote o cadastro dos movimentos populares para fins do projeto. Sabe, Giovanni, tem uma série de coisas que você pontuou que têm pertinência, mas que eu acho que, se forçar o requerimento, como uma porrada de requerimento que se aprova aqui na Assembleia, vai ficar por isso mesmo, lamentavelmente. Lamentavelmente. Então, a nossa competência legislativa, por causa que a Constituição estabelece muito bem as prerrogativas dos entes federados, nós temos pouca ou nenhuma competência de legislar sobre as questões municipais, mas a Câmara tem. Evidente que o Adriano, às vezes, se sente muito sozinho. Eu queria que aqui tivesse todos os vereadores da Câmara Municipal, que, se todos os vereadores tivessem o comportamento, o posicionamento, a postura do companheiro Adriano Ventura, eu tenho certeza que, se bobear o Márcio Lacerda, nem prefeito não era, que até a CPI já teria sido aberta e investigado as responsabilidades dele nesses casos. Mas, com tudo isso, o companheiro pode apresentar alguns projetos de lei, e aí eu vou dizer de quem já foi vereador, Câmara Municipal é um poder muito sensível. Muito sensível, inclusive, à manifestação e à pressão popular. O companheiro, ainda que esteja sozinho, se apresentar um projeto de lei, tiver a pressão da comunidade, assim como quando a gente faz nas manifestações, não tenho dúvida que essas propostas serão aprovadas. Não tenho dúvida. Então, também, na lógica da nossa atuação, ver aquilo que é possível também, a gente propõe em termos da legislação municipal, para poder enquadrar o prefeito nessas responsabilidades. O que me deixa abismado é isso, que, no Estado Democrático de Direito, onde nós estamos com o esforço do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Governo do Estado, ainda com as deficiências, sabe, Alessandro? Mas o gesto do governo tentar estabelecer uma mesa, e eu acompanho também a mesa, não só nas questões urbanas, mas nas questões rurais, e eu já tive informações, quando solicitado, de soluções de casos que, até então, poderiam ter a cabo situações violentas como a que vocês viveram. Então, eu sei que ainda tem falha, mas já avança. É um gesto que mostra que quer tentar buscar alternativas. Nesse sentido, com a presença do Estado, do Ministério Público, que nós vamos lá tentar conversar com o Judiciário, a ausência da Prefeitura Municipal da sua representação demonstra um extremo, amplo desprezo pela questão dos mais pobres e da questão de moradia. Poderia eu vir aqui para dizer que não concorda com nada com o que nós estamos dizendo, que vai manter a postura deles, que eles acham que é o caminho certo. Seria, no mínimo, respeitoso com o que nós estamos fazendo aqui. Mas a ausência expressa o pleno e amplo desprezo pelas questões de moradia, das questões populares, das políticas habitacionais. E, Jovanda, contrário dos dados do IPEA, é assustador isso. Se, no passado, nós tínhamos alguns programas habitacionais, Vila Viva, passível também, de crítica, questionamento, o pré-moral, o pós-moral, seja lá como é que eles tratavam disso, existia algum projeto habitacional. Hoje, nós estamos caminhando para não ter nada. E o que sobra, então, é isso. O programa habitacional forçado pelos movimentos populares, e é válido, porque, se o movimento popular não fizer isso, acaba a discussão também sobre política de moradia, não é isso? A luta pela moradia. Então, é nesse lugar que nós nos encontramos. O Estado também, por sua vez, eu acho que também não precisa ficar esperando muito o município fazer as políticas habitacionais. A gente tentar fazer um levantamento dos imóveis, levantar as propriedades, ou desapropriar aquelas que forem necessárias, para que a gente também possa fazer uma política habitacional. E a Coab é uma empresa que foi construída para isso, também pode nos ajudar a diminuir esse déficit habitacional e distensionar aí os conflitos que nós estamos vivendo. E, companheiros, a Comissão de Direitos Humanos, também passiva e de falha, como todos os órgãos que aqui se fazem presente, nós temos que admitir também as nossas impotências, e as nossas fraquezas, e os nossos erros, mas, ainda assim, sempre permanente para debater, para discutir, para atuar, para insistir que a gente tenha uma política habitacional mais digna. Todo o Estado, mas hoje, conversando aqui com vocês, do município de Belo Horizonte. Obrigado pela paciência, Marília. Estamos sempre à disposição. Obrigado pela paciência, Marília.